E aí cara, acertou com a turma aí? Rapaz, até você velho Pois é Bom demais Um abraço ao seu parceiro e querido, espirro de vulga Que porra é essa aí, macho? Rapaz, cadê você, mano? Bom demais Se bora, menino O parceiro Chaguinha Brunos Para a Dini Sousa Canta, menino Bora, Zinha Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez vender meu gado Pra morar num condomínio fechado Cresci de rua Me deu um tênis e presente Falou que a putina não combina mais com a gente Mas que menina indecente E aí não aguentei, falei o que o coração sente Vai pro inferno com seu amor Deixa de ser pirão de ouvir modão Meu violão não deixa não Não deixa não Larga o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu Não deixa não Não deixa não Luiz de vulgações Deixa de ser vaqueiro Ouvir forró e ouvir modão Não deixa não Não deixa não Larga o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu Não deixa não Não tem amor que vale isso não Ela me fez vender meu gado Pra fora num condomínio fechado Me deu um tênis e presente Falou que a putina não combina mais com a gente Jura se solte Mas que menina indecente E aí não aguentei, falei o que o coração sente Vai pro inferno com seu amor Vai pro inferno com seu amor Deixa de ser pirão de ouvir modão Meu violão Não deixa não Larga o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu Não deixa não Não deixa não Deixa de ser vaqueiro Ouvir forró Meu parceiro Jair do pendrive Não deixa não Larga o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu Não deixa não Não tem amor que vale isso não Valeu, cara Foi demais, menino Beleza, cara Ela me fez vender meu gado Pra fora num condomínio fechado Meu parceiro, Jair do pendrive Obrigado